Simone e Cimaria estavam se apresentando na Bahia quando um fã subiu no palco e foi para cima de Cimaria, mas levou um soco de Simone. Simone e Cimaria viveram fortes emoções em seu show na cidade de Amargosa, na Bahia. As irmãs estavam se apresentando quando um fã passou pela segurança e subiu no palco, correndo na direção de Cimaria e a derrubando. Simone, vendo a irmã ser atacada, foi para cima do rapaz e deu um soco nele.